Tá pronto. Agora é hora da brincar? Dê lá. Você tá pronto? Tá pronto. Tá pronto? Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é o nosso capoeir? Lixa. Lixa. Se você acertar, a mamãe não vai tirar um pedacinho do capoeirista. Se você errar, a mamãe vai tirar um pedacinho. Combinado? Combinado. Combinado. Os negros vieram da África dentro da onde? Dos navios negreiros. Dos navios negreiros. Mão Gilão acertou. Próxima pergunta. O que era que faziam com os negros quando eles vieram para o Brasil? Que eles trabalhavam? Acontecia o que com eles? Eles apanhavam. Eles apanhavam. Na chuva. Na chuva, não é? Muito bem. Acertou. Não vou tirar um pedacinho. Quem foi que inventou a capoeira? Foi na senzala. Foi na senzala. Mas quem inventou? Foi o capoeirista. Os negros. Não foi? Tira o pezinho. Que você disse que fosse capoeirista. Mas foi o negro. Tira lá o pezinho. Ixi, ficou sem o pé. Quando os negros fugiam das senzalas, eles iam morar onde? Nos quilombos. Nos o quê? Nos quilombos. Nos quilombos. Muito bem. Sim. Dom Pedro II mandou os capoeiristas para a guerra só com uma arma. Qual era a arma? Só uma navalha. Só uma navalha. Muito bem. Sim. Essa vamos ver se tu lembra. Quem foi o presidente que colocou a capoeira no código penal? Foi. Foi. Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca. Muito bem. Muito bem. Para quem foi que mestre Bimba apresentou a capoeira? Foi para Getúlio Vargas. Para Getúlio Vargas. Muito bem. E a ONU reconheceu a capoeira como um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Hoje pode jogar capoeira em todo canto? Sim. Pode? Pode jogar capoeira em todo canto. Muito bem. Vai estar aqui. Pode. Eu acho que você ganhou. Ganhei. Só tirou o pezinho? Muito bem. Tchau. Tchau. Tchau.